Eu recebi essa mensagem que você está vendo na tela e resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto aqui para o canal. A nossa ouvinte aqui do Médico para Toda a Vida escreveu dizendo que tem 42 anos, que começou a menstruar com 9 anos de idade, diz que está na menopausa e que ficou 8 meses sem menstruar. E agora está há 30 dias com fluxo menstrual. Me pergunta se isso é normal e completa ainda com um porém. Tenho mioma. Show de bola. Excelente mensagem. Eu adoro e procuro ler, na medida do possível, a todas as mensagens enviadas aqui nos comentários dos vídeos do canal. E muitas dessas mensagens acabam dando ideias para novos vídeos. E esse é mais um caso. Eu vou conversar com você sobre sangramento uterino anormal. Então fica comigo, vamos direto para o vídeo. Eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família e essa é minha pílula de saúde de hoje. Para começar, eu quero esclarecer uma questão aqui. A nossa amiga conta que está na menopausa e que ficou 8 meses sem menstruar. Existe uma diferença entre menopausa e climatério. Eu tenho um vídeo aqui do canal explicando somente isso. Depois você vai lá e dá uma olhada nesse vídeo para tirar todas as suas dúvidas. O link está aqui em cima. Mas por definição, a gente pode dizer que uma mulher está na menopausa quando ela está há pelo menos 12 meses. Um ano sem menstruar. Se não tiver 12 meses, não é menopausa ainda. Se você quiser entender melhor, eu explico mais sobre isso no outro vídeo que eu te falei. E ela nos contou também que está com fluxo menstrual há 30 dias. Fluxo menstrual há 30 dias não é normal e entra num capítulo da ginecologia chamado de sangramento uterino anormal. E é isso que eu quero te explicar. O que é um sangramento uterino anormal? O sangramento uterino anormal se refere a qualquer tipo de sangramento que ocorre fora do padrão menstrual típico de uma mulher. Isso pode incluir sangramento que é excessivo, que é irregular, que é prolongado, que é intermitente ou que ocorre entre os ciclos menstruais. A definição exata de sangramento uterino anormal geralmente inclui uma dessas 5 coisas que eu vou te falar agora. 1. Menstruações excessivamente pesadas. A gente chama isso de menorragia. Quando uma mulher experimenta sangramento menstrual que é muito mais intenso ou dura mais tempo do que o habitual. Isso é menorragia. 2. Menstruações muito curtas ou leves. A gente chama isso de hipomenorreia. Quando o fluxo menstrual é anormalmente fraco ou a duração do período é muito curta. Número 3. Irregularidades do ciclo menstrual. Ciclos menstruais que são muito curtos, menos de 21 dias, ou muito longos, mais de 35 dias, ou ciclos que variam significativamente de um mês para outro mês. 4. Sangramento entre os ciclos menstruais. É o que a gente chama de metrorragia. É qualquer sangramento vaginal que ocorre fora do período menstrual regular. E o número 5. Sangramento após a menopausa. Qualquer sangramento vaginal que ocorre após a menopausa, quando a mulher não deveria mais menstruar, isso é considerado um sangramento uterino anormal. Mas o que causa esse tipo de situação? O sangramento uterino anormal pode ser causado por várias condições médicas, incluindo distúrbios hormonais, miomas uterinos, que inclusive a nossa amiga refere no final da mensagem dizendo ter miomas. Pólipos uterinos, infecções, câncer uterino, problemas de coagulação sanguínea, ou seja, tem várias causas possíveis. Por isso que é importante que as mulheres que experimentam uma situação de sangramento uterino anormal procurem atendimento médico para determinar a causa e para receber o tratamento adequado. É muito importante isso. Sangramento uterino anormal precisa ser investigado. Não fique aí com o fluxo menstrual alterado, fora do normal, sem ir na médica, sem ir no médico. Procure atendimento para ser melhor avaliado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido informativo e útil para você. E se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo como esse por aqui. Cuida bem da tua saúde e fica atento aos sinais que eu te expliquei hoje. Eu sou o Carlos Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.